Música Olá, estamos aqui no Fórum E-Commerce Brasil, agora com o Maurício Trezúbio da TOTUS Pô, a gente estava batendo um papo aqui sobre futuro e tecnologias que a gente tem no futuro e a TOTUS está super antenada e lá na frente em relação a isso e amanhã até vai ter uma palestra de vocês em relação a isso queria entender um pouquinho, já conta um pouquinho pra gente o que vai rolar o que você vai falar pro pessoal aqui no Fórum E-Commerce Brasil Legal, a gente vai falar um pouquinho sobre esse novo consumidor que é digital então assim, eu acho que é um mundo dirigido pela busca e todo mundo com o celular na mão e aí tudo que você precisa, principalmente a hora que você precisa comprar alguma coisa encontrar alguma coisa, a primeira coisa que você faz é começar aquela experiência pelo digital e a TOTUS está buscando entender esse comportamento e desenhando as jornadas de compra as experiências de compra pra fazer uso desse digital e tentar criar experiências sensacionais de compra então a gente trouxe pro stand algumas dessas experiências como por exemplo, a possibilidade de você fazer o pedido de casa e buscar na loja física ou então de você chegar na frente da loja, a hora que você encosta num produto o display na parede já mostra todas as opiniões das pessoas, dos teus amigos sobre aquele produto então a gente está olhando pra dentro do varejo e onde que tem atrito onde que tem fila, onde que tem papel, onde que tem coisas que não são legais pro consumidor e tentando redesenhar aquelas experiências com tecnologia pra que a gente remova esses atritos e crie experiências mais sem fricção, sem atrito, pra gente aumentar o resultado dos nossos clientes Maurício, fiquei curioso de saber como que o mercado do varejo está se comportando em relação a isso as empresas, os grandes varejistas, os médios também, eles estão preparados já pra fazer isso estão fazendo na prática, você acha que ainda demora pra mudar um pouco o mindset, a cultura ou isso já está acontecendo? Eu acho que tecnologia já existe, a gente já tem cases legais de todas as experiências eu acho que a grande barreira hoje é realmente cultural então essa questão da transformação cultural e da cultura digital é uma barreira gigantesca os varejistas estão antenados porque os eventos estão falando sobre essas tecnologias muito conteúdo de outros países chegando e a gente está percebendo que os varejistas têm procurado se adaptar a esse mundo em que o consumidor é digital, em que o consumidor é mobile mas ainda dentro das empresas precisa bastante transformação cultural pra esse novo modelo digital, como é que o vendedor se comporta nesse mundo em que o consumidor já chega na loja absolutamente estudado sobre o produto que ele quer comprar não é raro o comprador entrar dentro da loja, sabe mais do que o vendedor então a gente está dando ferramentas pra esses caras e a gente está fazendo muito assessment cultural pra tentar treinar e padronizar esses atendimentos e colocar essas experiências pra funcionar porque não é só ferramenta, a gente tem que pensar em pessoas as pessoas tem que estar com uma cultura de inovação, uma cultura digital e a gente tem que pensar em processos também então não adianta, por exemplo, você ter uma tecnologia de click and collect que o consumidor entra no aplicativo, faz a compra se o processo de estoque não está resolvido se o processo de separação de pick and pack não está resolvido então todo esse assessment cultural, esse treinamento é um desafio que a gente está abraçando mas está dentro do nosso roadmap, acho que a gente consegue ajudar quem lidera essa transformação, quem lidera a transformação de cultura porque não adianta o C-Level mudar a cultura tem que mudar a empresa como um todo, né, pra tudo isso quem lidera essa, é o CEO mesmo tem áreas que estão sendo criadas pra isso dentro das empresas como você está vendo isso? eu acho que tem um cara que manda mais do que o CEO, que é o cliente e esse cara virou digital então esse cara manda mas sim, quando você está falando em transformação de cultura em você mudar comportamento das pessoas, é top down não tem outro jeito de fazer é o departamento de RH apoiando o CEO e pedindo uma cultura digital, uma cultura diferente não tem, não existe projeto de transformação digital de cultura digital que dê certo sem o patrocínio do C-Level então assim muito bom Maurício obrigado então, é ótimo ter você aqui no Fórum Commerce Brasil a gente é honrado por estar aqui também junto com vocês e espero que a gente continue juntos construindo um mercado melhor e crescendo juntos é isso aí, a nossa missão é transformar digitalmente o varejo ótimo, obrigado o que é 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 o que